Já voltou? Ai, que legal, gente. Estava aqui, olha. Deseja entrar e tomar uma xícara de café? Ah, no motorhome você pode. É isso mesmo. Aqui é completo. Tem frigobar, tem o fogão, tem a pia, tem o banheiro, a cama. Gente, é maravilhoso esse lugar. E assim, do jeito que eu estava, sabe, descansando aqui, tomando cafezinho, essa é a vida que o Sr. Josias também leva na estrada. Ai, Sr. Josias, eu estou com muita inveja de vocês. De verdade, porque é a vida, uma vida maravilhosa, né? E aonde eu quiser tomar café, eu posso tomar, é assim? Isso. Muito bom. E aí é o seguinte, eu mereço, né? Com certeza. 72 anos já caminhando nessa vida... Mais que merecida. É, que nós levamos hoje, um Brasil bom, bondoso desse, porque não aproveitar as belezas que ele tem por aí, usando meu motorhome, né? Olha, legal. E eu estou aqui, coloquei, essa é uma mesa. E como você deu o exemplo, você viu que essa mesinha aqui é uma mesa normalmente porta-copos. Certo. Por quê? Aqui nós temos um toldo, que mede 2,20 metros de largura, por 4 metros e poucos de covento. A gente abre ele aqui, regula a altura que quer, dependendo do sol, e deixa a mesinha aberta, está aí do lado do frigobar, onde nós colocamos a nossa cervejinha. Posso abrir? Pode abrir. Olha, valeu certo. Aí, onde nós colocamos a nossa cervejinha... É forte, peraí. Aí, olha, gente, está aí equipado. Aí, coloca a cervejinha, então eu não tenho nem trabalho para entrar dentro de casa. Eu fico na área de fora da casa, chega a casa vazia na cervejinha e coloca aqui. Aqui nós temos os apetrechos chamados apetrechos de viagem, né? Então, nós temos aqui a mesa, os banquinhos seguros, pendurados ali, as extensões para a gente buscar a luz. Às vezes, chega em um lugar que a luz está a 30 metros, mas tem lugar que está a 80 e eu tenho extensão suficiente para buscar a luz onde ela estiver. Agora é, levo também, por segurança, um grupo gerador. Esse grupo gerador é muito pouco usado. Eu cheguei a fazer uma viagem de 90 dias, usei apenas duas vezes. Então, é quase supérfluo, mas como daquelas duas vezes que eu usei, valeu a pena, então eu carrego um grupo gerador. E se tiver uma terceira pessoa viajando com a gente, a gente pode baixar essa mesinha aqui, nivela ali. Aqui em cima tem uma almofada guardada que vira uma cama pequena aqui, dá para a pessoa dormir meio merroscar, dá para dormir aqui. Então, isso é o que nós temos aqui na frente. Nós temos aqui o lavatóriozinho, banheiro. Do lado de cá nós temos aqui o chuveiro, box de chuveiro, onde a gente toma banho. Então, a gente pode usar a cama separada, um de cada lado, ou então do jeito que ela estava. Puxa a tava aqui, fecha, a cama fica 100% armada. Bom, gente, nós mostramos então um pouco da história do seu Josias, um pouco da casa dele fora de casa. Espero que você tenha gostado e que sirva aí de uma inspiração, quem sabe, para você futuramente. Seu Josias, muito lindo, parabéns. O senhor merece realmente, como o senhor disse, eu mereço, minha esposa merece, realmente merecem trabalhar uma vida toda para agora, curtir. E qual é o próximo passo? Qual a cidade que vocês vão passar? Por qual estado, na verdade? Daqui nós vamos passar por vários estados. Vamos sair daqui com destino direto ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Vamos atravessar alguns estados para chegar em Rio Grande do Sul. Lá vamos fazer uma revisão no carro aqui, nós temos um probleminha de água quente do carro. E mesmo porque já está na hora de fazer revisão em outros equipamentos. Vamos fazer uma revisão lá na indústria, onde eu mandei montar o carro há quatro anos atrás. E de lá nós vamos fazer uma corridinha até no Uruguai. Porque eu ir para o Uruguai, eu vou passar para um lugar chamado Chuí. Aí eu vou ficar fazendo o fechamento de 100% dos quatro pontos cadeais. Do Iapó, que é o Chuí, e do Nordeste ao Mancho Lima, no Peru, que eu já fiz tudo. Então, o próximo passo agora é o Sul. Depois de terminar a nossa trajetória do Sul, a gente volta refazendo as cidades até na Bahia. Vai e vamos para o Nordeste novamente. Então, por isso, é que a próxima viagem está programada para 120 dias. Então, vamos morar fora de casa 120 dias. Agora, vai desforrar, né? Porque um ano parado, um ano aqui todo dia olhando o motorhome. É, bichinho, você está me devendo. Então, tem que pegar agora os quatro meses para tirar um pouco a diferença da pandemia que deixou a gente preso em casa. E aí E aí Amém.